O Internacional terá todos os jogadores titulares à disposição, menos Gabriel. O UFUF está lesionado, volta apenas em maio. E não é previsão otimista mais, é a realidade que Requito antecipou. 2x0 sobre o Aimoré, Internacional classificado. Quatro reforços para o Grenal, Luiz Adriano, René Vitão e Nico Hernandes, nem que seja para a reserva. Segundo o Mano Menezes, é o melhor momento do Inter. Será o melhor momento do Inter ou a melhor maneira, o melhor momento de dizer que é o melhor momento? Então encontrou a hora certa para dizer isso o Mano Menezes para acalmar o ambiente Grenal. O Inter vai arrecadar mais R$ 70 milhões em verbas publicitárias de marketing a partir do ano que vem. Maravilha, né? Um belíssimo aumento e dinheiro no bolso imediatamente. Assim como se chegar ao dinheiro da Libra, ou da Liga Forte, ou das duas juntas, porque podem se unir. Mano, 50 jogos treinando o Internacional, 64% de aproveitamento. Cinco derrotas, quatro contra times médios e uma só para a grande, que foi o Palmeiras. Botafogo, América Mineiro, Fortaleza e Colo Colo, convenhamos, são times médios. Mercado, Bustos, Alan Patrick, Luiz Adriano e Johnny, nos mais diversos períodos, já jogaram Grenal. O Internacional melhorou contra o Imbolé? Melhorou no segundo tempo. O Inter tem uma nova afirmação, tem um novo titular, só não será titular por preguiça. Preguiça que eu digo em escalão, ele não tem preguiça. Mateus Dias, jogou, se entendeu com o Alan Patrick, é um jogador interessantíssimo. Ah, mas onde é que entra o Arangues? Não sei. Há que se ter grupo. O Baralhas é ruim, não é ruim. Mas esse Mateus Dias é o dinheiro que se imaginava para o Johnny. Acho que o dinheiro está em Mateus Dias. Quem é que vai sobrar se o Inter resolver botar Johnny e Baralhas no Grenal? Hã? Wanderson? Não. Maurício, é vítima, mas é jovem. E não é toda essa bola, mas é um bom jogador. Boa Pet Care, a melhor clínica veterinária da Zona Norte de Porto Alegre. João Varig, 2247. Telefone 3377-2413. Melhor clínica da Zona Norte de Porto Alegre, 24 horas por dia. Ativo eu e você, na maior atividade sempre. Olha o que é a parceria com o ativo, ó. Está sempre comigo, mas sempre mesmo. Ativo você e eu, eu e você, na maior atividade sempre. 0800-003-1500. Maxi Econômica. Maxi Econômica e a linha E.O. Wellness. Óleo de coco, suplemento alimentar de óleo de coco em cápsulas. Contém 60 cápsulas. Está aqui. Ó, outra. Cloreto de magnésio. Suplemento alimentar de magnésio em cápsulas. Contém 60 cápsulas. E.O. Wellness a venda na Maxi Econômica Farmácias. Até 300 dias para pagar genéricos que vão de 50% a 80% de desconto. Desco. Vem, vem. Vem comprar barato. Encha o carrinho no Desco. Descontaço. Super e atacado. KTO.com. Para você apostar, para se divertir, para curtir mais os jogos, para gastar só o que pode, dúvidas, chama no Insta, KTO, underline Brasil. E coloca ali o código HASH e ganha desconto na primeira aposta. Zé Pneus, maior revendedor, good year do sul do país. 30 itens revisados. Mas pela assessoria, ajudando mais de 100 municípios. Brasil afora, doutor Milton Matana. Ligue 30950588. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937. Estacionamento em frente. Problemas mais simples, mais complexos. Película. Conserta sua caixa de som. Enfim. Até preencher cartucho. Dá para encher ali na nossa. Conserta aqui celulares. 24 de outubro, 937. Estacionamento em frente.